Alô moçada, hoje mais um Rural Book em Campo. Nós estamos aqui em Rondon do Pará. Estamos visitando aqui uma propriedade, Fazenda Águia de São João, onde a gente vai conhecer um pouco da integração lavoura-pecuária. Onde a gente vai junto comigo, Rodrigo Sobral, que é da Mais Rural, parceiro nosso. E também, Fernando Sisto, que é o proprietário da Fazenda Águia de São João. A gente vai a campo logo ali, conhecer todas essas rotacionadas, as práticas de alimentação, a parte de bebedouro, o coxo, como que é feito todo esse sistema. Beleza? Vamos comigo, que tem muita coisa boa e interessante pra gente. Valeu, abraço, vamos lá. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui, Rodrigão. Aqui é um aparelho de 8 joules da SpeedRide. Ele faz até 80 quilômetros de cerca. Se for dobrar pra dois fios positivos, vai fazer 40 quilômetros. Então, cada joule faz 10 quilômetros. Mas a gente trabalha com a média de 5 a 7 quilômetros, pra poder ficar choques sobrando. Aqui tem a bateria, né? E aqui a placa, a placa solar, né? A própria, a própria parede da SpeedRide recarrega a bateria, no caso de, de, de que não tenha, né, sol ou alguma coisa nesse sentido. Então, ela mesmo recarrega, elas são, elas trabalham em conjunto. Ali é o para-raio, que ele fica próximo ao aparelho. E aqui você consegue diminuir a resistência do raio e faz o aterramento. Aterramento de 12 em 2 metros. Aqui, salvo engano, tem 3 artes, 3 a 5 artes de aterramento. E ele fica bem próximo ao aparelho. Sistema simples e funcional. Olha, então, aqui são 260 hectares, né? Mais ou menos 50 alqueiros. Foram feitos 8 módulos de 32,5 hectares. Esses 8 módulos estão com 1,5 o ar, né? Por hectare. Foi feito trabalho para duas praças de alimentação. Onde, como a integração laboral-pecuária tem que ser tudo simples, né? Tudo fácil, por conta da logística, né? Reverso, né? De depois retirar tudo. Então, as fibras, as estacas de fibra de vidro são importantes para isso. O fio eletroplástico que vai, que vai fazer as divisões, né? Dos módulos, para poder facilitar depois para recolher, para utilizar no outro ano. Aqui, o bebedouro. Ele é um bebedouro de fibra, de polietileno, né? Que é 1.200 litros, né? De água. Sempre água limpa, com boia. E você também consegue, de fácil locomoção, consegue colocar para onde você quiser. Os coches em linha também, eles são de fácil locomoção, também de polietileno. Você consegue empilhar para depois recolher, para usar para o outro ano. Então, todo esse sistema, ele foi pensado justamente para a integração, né? E você associando isso a uma boa nutrição e fazendo um planejamento de trato, né? Fica um recurso que você consegue retirar em algo que estava praticamente calculado para não ter esse desempenho nesse momento, né? Então, você consegue utilizar a forrageira, consegue utilizar um espaço que ele, aparentemente, estava só aguardando para o novo plantio. Você coloca o ar, né? Por hectares e consegue até mesmo desafogar outros pastos, se você for um pecuarista também, né? Então, foi feito esse trabalho aqui e o resultado, por enquanto, está sendo muito satisfatório. Rodrigão, é o seguinte, aqui era uma área que foi plantado o milho e o capim. Isso. Aí, ele está há quanto tempo e vai ficar qual o período esses animais aqui? Esses animais aqui, por conta do proprietário, eles vão ter que ficar aqui uns 90 dias. Por conta de também, tipo, os zoteamentos, até que nessa época agora, né? Que está meio, está seco, né? Não está tão argiloso, né? Ele consegue, um e meio a por hectare foi suficiente também pensando nisso, né? Então, vai ficar 90 dias e você consegue depois trabalhar para pensar depois na agricultura novamente, né? Então, são duas formas aqui. Você consegue pegar uma área e fazer uma intensificação para os animais e consegue descansar um pasto que você já tem na propriedade, né? Para recuperá-lo e tudo mais. Esses 90 dias que vai ficar aqui e essa baixa unidade animal é que, assim, eu também não posso perder essa palhada que é para mim fazer o meu plantio direto, né? A soja, plantar mais cedo. A grande questão da palhada é segurar a umidade do solo. Então, a gente resolveu baixar a lotação animal para que quando chegar em novembro a gente entre com o dessecante, né? E a gente tenha matéria orgânica o suficiente para manter a umidade no solo. Só para entender um pouquinho, o que acontece? Aqui foi plantado milho com braquiária. E aí, agora está aproveitando assim, colhendo essa braquiária durante esse período de 90 dias. 90 dias. Aí, não pode... Esse cálculo de 90 dias é para não consumir toda essa braquiária para que ela sirva também para frente como cobertura de solo para a outra cultura que você vai fazer. Exatamente. Porque as primeiras chuvas, né? Você chove e aí vem os veranicos, né? Sim. E aí você consegue antecipar, eu consigo plantar a soja mais cedo para existir a possibilidade de eu conseguir fazer o safrinha, né? E tirar o risco de eu perder a produtividade de soja por falta de chuva. Sendo que a função da palhada é com que a umidade fique no solo, não vá embora com tanta facilidade. E agora aproveitar para servir o quê? Hoje eu não preciso vender gado. Estamos entrando na época da seca. Ou seja, o meu pasto vai descansar. O meu gado está aqui. A mesma notação que eu estava no inverno, eu vou continuar agora no verão por causa desse sistema, né? Ele é conhecido como o sistema Santa Fé, que é milho com braquiária junto. E Rodrigo, falando em estrutura. Aqui eu estou vendo umas estacas aqui, que foram colocadas os arames. Isso aqui hoje está voltado para a pecuária, né? Mas amanhã, daqui 90 dias, quando cumprir os 90 dias, vai ser retirado todas as estacas? Como é que vai ser o processo de desmanchar isso aqui e começar a agricultura novamente? Justamente esse aqui é o ponto, né? Se fosse colocar esse arco convencional, isso não daria certo em nenhum momento, né? Exato. Então, assim, foi colocado nos cantos da área, os morões, né? E algumas estacas em determinados pontos, para poder fazer a sustentação. Então, essas estacas, se não quiser, não precisa tirar da extrema, né? Porque as máquinas podem passar. Agora, essas outras estacas aqui da praça de alimentação, elas podem ser retiradas, né? Com facilidade. Com facilidade. São poucas estacas. Agora, o restante das estacas são fibra de vidro, é a coisa mais fácil para ser retirada, né? E para guardar também. Existe a opção também de ser feito isso com vergalhão, né? Porém, o vergalhão, você tem uma logística mais complicada por conta do peso, né? Sim, sim. Então, assim, para guardar, para utilizar no outro ano. Então, assim, você vai utilizando a tecnologia a seu favor, né? Então, é isso. Dá para fazer tranquilamente. Tá, você falou para trás, mas deixa eu te perguntar novamente. Qual a área aqui que você fez esse... 260 hectares. São quantos módulos? São quantos piquetes? Oito módulos de 32,5. Isso. Quanto tempo você demorou para montar esse sistema aqui? Ah, esse aqui foi montado em uma semana, né? Show. É isso aí que é... Mas também tem técnicos, pô... Quem instala, quem faz os projetos, é o experiente, né? Entendi. Joãozão aí, experiente, ele consegue fazer isso aí, isso aí bem tranquilo também. O grande gás é esse, é tempo, né? Tempo é recurso, né? Tempo e facilidade. Hoje a Mais Rural trabalha com integração lavouro-pecuária, justamente porque tem a relação da cerca, né? Planejamento, elaboração e execução das cercas elétricas, né? Trabalha com os coxos e bebedouros, né? Somos representantes de coxos e bebedouros na região. Trabalhamos com nutrição, somos representantes da Zoflora, hoje no Zoflora Nutrição Animal, né? Em relação... Falando de um por um, em relação à cerca elétrica, a Mais Rural tem um técnico responsável para isso, né? Que trabalha exclusivamente para a cerca elétrica, trabalha com o planejamento, trabalha com a execução, trabalha com a manutenção, que é o João Lopes, né? Vem fazendo um trabalho muito bacana na região. Aos poucos a gente vem ganhando o mercado, vem ganhando a confiança dos produtores rurais. Em relação à representação dos coxos e bebedouros, foi uma construção, né? A gente vem se articulando em nível regional, nacional, para trazer soluções agropecuárias para o produtor. Nutrição não é diferente, né? A gente trabalha com uma empresa que a gente confia, que de fato entrega um resultado legal, né? E sempre respeitando o posicionamento e o momento do produtor, né? Eu acredito que essa nossa relação com o produtor rural, hoje, vem crescendo por conta também desse trabalho, que é um trabalho sincero, né? É um trabalho que a gente respeita o seu momento, né? E tenta trazer novas tecnologias galgando passo a passo. Rodrigo, hoje eu vejo uma relação também, o gado totalmente tranquilo, né? Estava aqui com a gente agora do lado na praça aqui. Essa questão do gado tranquilo, ele não é apenas a questão da cerca, né? É um vaqueiro rodar, né? Um animal que está num trato voltado para o coxo e que se trabalha diariamente. Você tem um animal mais tranquilo, né? Tem vaqueiros profissionais na propriedade que fazem o trabalho diariamente, que fazem o trabalho correto. Os animais ficam tranquilos. Agora, lógico, né? A cerca, ela é um parceiro desse processo. Quando você tem uma cerca elétrica que o animal sente o desafio que é passar pela cerca, né? Ele acaba recuando. Então, é uma soma de fatores, né? O fator da nutrição, o fator da rodagem, né? E o fator da estrutura de cerca elétrica, né? Então, é tudo... Conjunto. É todo um conjunto, né? De trabalho. Essa aqui é a linha de coxo. A linha é de banda forte premium da Campo Fácil. Nós revendemos, nós somos representantes e revendedores aqui na região. Esses coxos, eles são de polietileno. Tem cinco anos de garantia. Você tem cada coxo denso 2,20 metros. Eles são bem leves, pesam no máximo de 28 a 30 quilos, né? Você consegue empilhar um em cima do outro, até cinco, para não haver queda. E consegue levar numa caminhonete fácil, de uma manga para outra. Tem a opção de aqui embaixo colocar um contrapeso que vem junto, né? E você pode colocar em linha quantos metros necessitar, a partir de qual distanciamento quiser dos animais. Aqui nesse projeto, estão quantos aqui? Aqui, aqui nós temos... São 15 coxos aqui, né? E é 15 para cada praça, né? Então você consegue mudar isso aqui muito facilmente. Voltando a dizer, a relação da integração da lavoura-pecuária, ela requer essas facilidades, né? Justamente para colocar uma estrutura e retirar uma estrutura em tempo rápido, né? E aqui, vamos aproveitar o embalo aqui. Sistema de água. Aqui é a mesma coisa, é a mesma fábrica, é o mesmo processo, é o mesmo material. Aqui também é polietileno, também tem a garantia de cinco anos, né? Porém, ele é muito mais tema, tem relatos de produtores que estão aí com mais de oito anos com esse produto, né? E aí, o que que acontece? Você consegue colocar os pontos de água nos piquetes, você sai e colocar em praça. Você consegue dividir, já tem a divisão aqui, você colocar e dividir para duas mandas, né? E o peso dele também é bem tranquilo. Você consegue carregar numa picape, numa caminhonete, consegue levar. O ideal, o que é bacana também do bebedouro, é tanto o bebedouro quanto os coxos, você consegue levar. Por conta que você tem uma época de chuvosa, você tem um acúmulo de lama ao redor, que os animais já não chegam, você consegue retirar e colocar numa área melhor. Então, tem toda essa facilidade. Outro detalhe que, inclusive, é crucial, né? Esse coxo, ele tem 1.200 litros, né? A Campo Passou já está desenvolvendo um projeto, um coxo de 2.300 litros de água. É o Bovi Forte. Nesse bebedouro Bovi Forte, você tem 1.000 litros de água reservada e 1.200 litros de água disponibilizada para os animais, como se fossem coxos. Então, é bem legal esse tipo de tecnologia. Inclusive, está saindo uma linha aí, existe o girococho, né? Que você armazena, mas isso é um papo para o outro momento. E que está sendo desenvolvido uns coxos desses, do girococho, que você armazena o sal dentro com cobertura, né? Rodrigo, queria que você me explicasse aqui em termos estrutural, como que foi feita a seca. Aqui a gente está num canto de onde tem uma porteira, também um colchete. Explica pra gente aqui, como que está esse sistema montado aqui. Então, como aqui são animais que não são bezerros, né? Você não tem vacas e bezerros mamando e tudo mais. Aqui o sistema todo foi possível fazer com um fio de choque, né? Então é um arame de choque passando. O grande detalhe é o seguinte, na época de chuva, você poderia colocar só um fio de choque que o boi encostando, como está molhado o chão, ele pegaria o choque normalmente. Isso afastaria. Só que na época com seca, que a terra não está úmida, o próprio casco do animal serve como isolante, né? Então ele isola. Aí como é que a gente consegue fazer com que esse animal pegue choque no seco, né? Você consegue fazer o aterramento. Então você tem aqui, tem um fio positivo passando. Quando o animal toca aqui nele, pode ser que ele não pegue o choque, que é acima de 4 quilovolts, né? Pode ser que ele não pegue esse choque. Porém, com o aterramento, você consegue fechar esse circuito antes que chegue no cacho do animal. Aí como tem as hastes de aterramento, como eu falei inicialmente, você acaba puxando o aterramento e fechando o circuito. Aí o animal pega o choque, né? Aqui, esse aqui é justamente um isolador de canto, né? Que você utiliza para poder a estaca não roubar. E aqui, em todas as estacas, necessariamente, você trabalha com duas opções. Ou a opção do insultubo, que é um carro que está isolando a madeira para não roubar a carga. Ou você trabalha com isolador W, que a opção aqui foi feita pelo insultubo. O isolador W, se você já tem uma cerca estruturada e quer passar só um fio positivo nela, você pode fazer. Você tira só o arame e você coloca o arame voltando com o isolador W. Então ele vai passar todo por fora. Você prega e passa todo por fora. Não precisa colocar de novo o arame. E o sistema de colchete ali? Vamos lá para você mostrar como é que foi feito. O colchete, o fio ele vem, ó, eletrificado ele vem daqui. Você consegue fazer um isolador de canto aqui para não roubar a carga, você coloca essa estrutura. O João optou em colocar, em puxar para as duas porteiras ficarem eletrificadas, né? Para poder ter uma segurança maior na porteira e você consegue puxar o choque aqui para esse batente, né? Quando você tira a porteira desse batente aqui, aqui já não tem mais choque, né? E quando você coloca aqui, você passa o choque. Embaixo é a mesma coisa, né? Então todo esse sistema, na verdade, existe uma estrutura de trabalho que é feita. O João, ele consegue pensar em muitas alternativas, né? Na mais rural. E é isso que é o interessante, né? Não é uma receita de bolo. Existe um estrutural que é o básico, né? Mas você consegue adaptar todas as realidades. Isso que é o grande gás do dia a dia, do aprendizado, das vivências dos produtores. Assim, adequando a cada situação. E esse que é o grande gás do trabalho. Então é um trabalho de aprendizado todos os dias. E o João está ficando muito experiente nesse tipo de trabalho aqui na região. E só para ver ali, tem outro lote vindo ali já. Na praça. É, ali tem uma outra praça. São duas praças que foram feitas aqui nesses oito módulos, né? Então são duas praças. Tem as porteiras que você divide. Inclusive, se você observar, aquele módulo está aberto só aquela porteira, né? Então está livre para eles que estão utilizando aquele módulo. Quando rodar eles para outro módulo, necessariamente você fecha e abre normalmente. Fernando, sou a primeira vez aqui com esse sistema de rotacionado cerca elétrica. A princípio, está satisfazendo? A princípio sim, né? Mas a grande questão é daqui a 90 dias, procurar saber qual foi o gêmeo desse rebanho, né? O que a gente ganhou. E fazer uma avaliação completa. Fazer uma avaliação completa, ver qual vai ser o estágio do capim. Igual te falei, né? A gente está sendo cauteloso, não colocando muito gado para ter esse capim na época do plantio do soja. E claro, o benefício maior que dá para você ver é o descanso lá do meu baixão, né? Que agora eu estou sem gado lá. Quer dizer, estou com uma quantidade menor de gado lá para vir para cá. Então eu tenho meu descanso lá. E estou aproveitando uma área que em tese, né? Que em tese eu não iria aproveitar, né? E também é uma questão frisar. Que na teoria, toda vez que o gado vem como essa braquiária, ela faz mais raiz para baixo, né? Ou seja, aumenta a questão da porosidade da terra, né? O gado não deixa de defecar na terra. Eu sei que isso é pouco representativo, mas pensando no sistema, né? O sistema de um pastejo, nessa época do ano, não tem compactação porque não está chovendo. Então assim, a braquiária sendo colhida emite mais raiz para baixo da terra. Então são N benefícios que podem vir a aumentar a minha produtividade de soja nesse mesmo talhão. Só para falar em tempo, nós estamos no final da safrinha aqui, né? Então, quer dizer, começando a seca ali embaixo também. Exatamente. No período todo aqui. Então você está descansando lá, porque agora entra num período sem chuva, né? Exatamente. E já estamos na segunda praça, né, Rodrigão? Isso aí. Vê com os animais do mesmo jeito, no animal que roda, no animal que tem trato diário, no animal com cerco elétrico, que é um animal tranquilo. O animal, né, consegue trabalhar com eles de forma tranquila. Esse segundo módulo aqui, ele tem uma dimensão um pouquinho maior que a menor, que o outro... A praça, na verdade. Essa praça, ela tem uma dimensão um pouquinho menor que a outra, mas com a mesma função, né? Você tem também a linha de coxa, são menos coxa, você pode observar, e o bebedouro está logo... Lá em cima, lá perto dos animais. Então, pontinha de capim, água limpa e trato, é só esperar. Largamos um pouco lá a pecuária, viemos visitar as áreas de pivô aqui da São João. Você pode ver que tem um milho safrinha aqui, e ali, ó, já tem um outro milho, que aquele ali já vai ser colhido. Mas esse ali foi o safrinha sem irrigação, e aqui é um safrinha que já tá, então, na seca, e tá tudo verdinho aqui. Aqui tá com quanto tempo esse milhão, Fernando? Ele tá com sessenta e poucos dias de plantado já. Show! E tá numa fase de pendoamento, pendoamento e de boneca, né? E vai começar agora a formação de grão. E agora é a hora que demanda mais água, é esse exato momento. Esse milho aqui não tem nada a ver com a pecuária não, esse aqui é vende grão, né? Vende grão, exatamente. Inclusive, foi subida as mangueiras, tá vendo, em cima? Porque como aqui ainda é cabeceira, né, você pode perceber que o milho tá maior pra lá, né? Como aqui é a cabeceira, então você vê que as mangueiras têm que ser subidas, né? Mas, a princípio... Temos um milho enchimento de grão, né? Já formou a espiga, né? Aqui é a cabeceira, né? Por isso que tá desse jeito. Mas, aqui você vai ver direitinho a formação da espiga, né? Como é que tá? Esse milho aqui é o... É o 810 Abrevante. É um dos milhos mais produtivos da região. Tá aqui, ó. Ele tá no ponto de fazer picles. Tá no ponto de fazer pliques. Show! É isso aí, moçada. Estamos aqui já na segundo piquete, como o Rodrigo falou. Hoje nós conhecemos um módulo aqui de rotacionado. Todo na cerca elétrica, 100% na cerca elétrica. Aproveitando já o capim que foi do... Que plantou junto com o milho safrinha aqui na Fazenda Água de São João. Aqui, moçada. Quero agradecer ao Rodrigo, ao Fernando, por ter abrido as porteiras. Rodrigão, parabéns pelo trabalho que você vem executando aqui na região. E parabéns, Fernando, sempre. Parabéns, Rural Book aí, pelo trabalho que tem feito aí. É isso aí, bora lá, moçada. É isso aí, moçada. É isso aí, moçada. Arrasta pra cima. É isso aí. Tem mais um Rural Book em Campo, moçada. Abraço. Até mais. Curta aí, compartilha, que a gente tá seguindo o mundo do agronegócio pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.